É, os contra-ataques, os poucos que aconteceram no final, não é mais? É, ele correu agora, o Ian Sassi, mais de 50 metros, né? Acabou o gravo. Não, inclusive porque aqui é o... Atrás dele o Xará, que não ia deixar ele dar continuidade ao jogo. Preciso... Atrás dele o Xará, que não ia deixar ele dar continuidade ao jogo. Atrás dele o Xará, que não ia deixar ele dar continuidade ao jogo. Atrás dele o Xará, que não ia deixar ele dar continuidade ao jogo. E agora é o ponto que ele já está pegando a vida do mundo. E agora é o ponto de discussão atlético. Ele está saindo e recalmou de dores no colar. E mais um gol a milhão no lugar. O repito Santana disse que o Santana vai jogar mais sem-paralho. E agora é o ponto que ele já está pegando a vida do mundo. Então, o que eu já estou pegando a vida do mundo? Ele já está pegando a vida do mundo, ele já está pegando a vida do mundo, né? É... E agora é o ponto que ele já está pegando a vida do mundo. E agora é o ponto que ele já está pegando a vida do mundo. E agora é o ponto que ele já está pegando a vida. Olha lá. 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 Olha lá.